NÃO GUANTA 10 MINUTO DE PORRADA COMIGO! UNDER MY UMBRELLA Vou ganhar tempo, tá bom? Tá, tá, vou dar tempo pra vocês fugirem, pra vocês arrumarem um plano, sei lá, vou distrair ele, tipo isso. Eu vou distrair ele, é melhor então falar, vou distrair ele, né? Vou distrair ele. Cara, ele é comédia, eu jurava que essa porra era, tipo, sanguinário, boladão. É, mas é sanguinário, cara, é uma mistura. Mas é comédia. É o Ed Murphy, né, a mistura, é um Ed Murphy mistura com o quê, com o Chuck Norris. É, tá bom. Ih, loucura. Eu tô pedindo cabos de louco e não vai, velho. Oi? Quem me chamou? Me chamou? Eu ouvi Gabriel plenamente. Caralho, tô ficando louco, mano. Cagão. Achei que você ia falar alguma coisa. Pode falar qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Ficou, mas aí eu olhei pra tua cara que eu... Ih, pronunciei errado. Todo mundo é muito blasé, né? É, porque ela acabou de sair de um... Ela tava dentro de um monstro. Aí deu outra hora, você é um monstro, ela caiu. Quê? O texto tá muito grande? Um pouquinho. Quer mudar? Qual o lance com a umbrella? Não, o lance não. Ele tá atrás de... Ai, agora falhou a voz merda. Ai! O lance com a umbrella? Já dá um podcast aqui. Já? É perquisito, né, pai? Parece um velho tarado. Tipo, ah, bom, gostosinho. Que coisa errada. Bizarro, misericórdia. Eu protejo você pra não morrer na hora! Mais lento, é bem mais lento. Eu protejo você... Eu protejo você pra não morrer na hora. Tá. O Gabriel Rossi assinando. Esse ora tá... Esse ora... É... Ora bolas. E não cai uma pedra nele, né? É um milagre. Ah, Fê. É isso. Se aspira, hein? Ai, gente. É. Não sabe contar, não, hein? Tá empatado.